Oi pessoal, noite de quarta-feira por aqui, passei o dia testando o pãozinho, sabe aquele pãozinho brioche que eu mostrei outro dia pra vocês? Então, hoje eu dei uma mexidinha na receita dele, acrescentei farinha integral e já já vou cortar pra poder ver se deu certo Tô aqui já torcendo pra essa receitinha ter dado certa E aqui eu já comecei a fazer até um bifinho de hambúrguer Porque eu vou testar pra poder comer junto, né? E olha gente, como é que esse bifinho libera tanta gordura Eu não acrescentei nada de óleo aqui, olha Só sei que tá um cheirinho tão gostoso por aqui, parece até que eu tô dentro de uma padaria Uma pena que não dá pra vocês sentirem o cheiro Olha, ficou super macio, só não experimentei ele ainda E aí 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 Bom dia pessoal Quarta-feira Quarta-feira por aqui E aí 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 Eu acho que essa semana tá gravando Eu não sei se é porque já é meio da semana e eu já fiz tanta coisa E já tô até cansada, sabe? Final de semana tá demorando um pouco pra eu poder chegar E que ontem eu falei pra vocês, noite de quarta-feira, tô ficando doidinha Tô aqui agora passando roupa, na verdade, terminando de passar roupa E tem muita roupa, gente Na verdade, passei muita roupa Nossa, já fui até guardando um tanto lá dentro Porque senão não ia caber aqui em cima da minha máquina E aí Daqui a pouco eu vou lá pra cozinha Que hoje eu vou fazer um almoço até rapidinho Porque já vai dar Deixa eu ver que horas que são aqui Olha, meio-dia já E eu tenho que fazer comida de tudo A sorte é que esse tudo é fácil de fazer, como sempre, né? Roupa passada E quem vê esse tantinho de roupa aqui Não imagina o tanto de roupa que eu já guardei Agora eu vou lá pra poder preparar o almoço Minha irmã tava vindo aqui em casa Então bem pedi ela pra poder passar no mercado E trazer umas coisinhas que vai faltar aí nos próximos dias Ela trouxe aqui espinafre Vou fazer uma massa que vai espinafre Que fica maravilhosa Trouxe aqui também manjericão Eu tenho que plantar manjericão Porque eu não uso tanto, né? Só quando eu faço massa, molho de tomate Ou pizza manjerona Então às vezes eu preciso comprar isso tudo aqui Pra poder usar apenas algumas folhinhas Então eu preciso muito plantar manjericão Trouxe aqui também um pouquinho de banana Mamão Um pouquinho de maçã Uma cenoura Porque eu só vou usar uma nos próximos dias Porque senão estraga Um pouquinho de tomate Desse pequenininho Trouxe também catupiry Que vai na minha massa Eu sempre pego assim nesse potinho Porque sai mais em conta do que comprar aquela bisnaguinha, sabe? Trouxe também queijo parmesão Pra fazer pão de queijo E trouxe esse queijo gold aqui também E carne Comprei essa carne aqui também Chã de dentro Tava R$31,98 Aqui tem um quilo e meio E eu vou separar ela Porque daqui vai sair Almôndega Carne moída Carne cozida Pra fazer desfiada Então já vou separar tudo aqui já E deixar organizado no freezer Boa dia Eita O que tu é? Trai um pouquinho de água aqui da minha mão Ah Pessoal Vocês viram que eu mostrei pra vocês Minhas comprinhas Que eu pedi minha irmã pra trazer Teve uma amiga lá no Instagram Que eu mostrei lá Que me disse Que se eu pegar um galinho Do manjericão E colocar em água Ele começa a enraizar E eu posso plantar Então eu vou bem fazer isso Porque eu não vou usar esse manjericão todo não Vou deixar aqui no cantinho Pra eu poder engenizar E acabou Que eu bem desisti De fazer aquela comidinha rápida Sabe? Que eu falei pra vocês Eu ia bem fazer uma massa aqui Com espinafre Só que me deu vontade De comer arroz com feijão E como eu comi aquele pão Aquela hora, né? Aquele brioche Dudo também tomou café Da manhã tarde, né Duda? Aham E olha se que tomou café Ah, ela foi umas nove e meia Era umas nove e meia E a hora são Vinte e cinco pras duas aí Eu vou fazer um arroz Um feijãozinho Uma comidinha bem gostosa Carne moída E a gente faz aquele meio Almojanta, né? Que dá tanto pro almoço Quanto pra janta Hoje eu vou cozinhar aqui O feijão vermelho Vocês sabem que eu não fico presa, né? Nem a marca de feijão Que eu sei que naquele Que tá mais em conta E com grão bonito, né? Porque às vezes tem uns Muito baratos no supermercado Que a hora que você vai escolher Metade do dele Vai pro lixo Porque tem muita pedrinha Ou muito grão Que já passou o bichinho Então assim, é... Eu não fico presa a marca, tá? Então o preço tá legal O pacotinho tá legal Eu trago ele pra casa Também não fico presa Se o feijão é vermelho Se é preto Ou carioquinha Às vezes eu falo carioquinha aqui E muita gente fala Gi, mas aqui no Rio de Janeiro mesmo A gente quase não consome carioquinha, né? É mais feijão preto Se não me engano Mas o carioquinha Mas o carioquinha Ele leva esse nome de carioquinha Por conta de umas rajadinhas, né? Que tem nele Que lembra muito Uma calçada famosa Do Rio de Janeiro Por isso que ele leva Até esse nome de carioquinha E comparado, gente Nutricionalmente falando Não tem muita diferença Entre os feijões, né? Por exemplo Vitaminas e minerais Vai ser quase que a mesma coisa O que muda um pouco É o feijão branco Por exemplo Porque ele não tem danino Que é um fator antinutricional Presente nos feijões Que atrapalha um pouquinho A absorção da proteína Então, por exemplo Às vezes você vai ver O carioquinha Que é um pouquinho menos calórico Só que quando eu falo Menos calórico Dá a impressão Que é muito menos calórico E não é A diferença é tão mínima Que não vai fazer diferença Na sua dieta Então não fica presa, tá? Essa coisa de cor de feijão Porque é menos calórico Ou mais calórico Ou tem mais proteína Porque o que vai mudar Entre eles é muito pouco Aqui em casa Vocês vão ver Usando todos os tipos de feijões Pelo motivo De preço, de supermercado E a qualidade Que vem no pacote Mas, Gi Feijão faz falta Numa dieta? Faz Faz muita falta Numa dieta Inclusive se ele tiver Combinado ali Com o arroz, né? Porque os dois juntos Fica assim Quase que Completo, sabe? Os nutrientes Que você precisa Então arroz com feijão Faz sim muita falta Ah, e o feijão carioca Também Ele tem um pouquinho Mais de proteína Mas é igual Eu falei pra vocês Esse pouquinho mais São É uma quantidade Assim, insignificante Tá? Então nunca deixe De comer, gente Arroz com feijão Porque faz falta Assim na nossa dieta Às vezes você pode Não comer feijão Mas você pode Substituir por uma Outra leguminosa Grão de bico Ervilha Lentilha Vagem Tudo isso pode ser Substituído Pelo feijão Tá? Porque tem gente Que não gosta mesmo, né? Aqui em casa eu amo Inclusive Gosto de feijão fresquinho Quando a gente termina De fazer Que ele tá com aquele Caldo novinho Sabe? Adoro Por isso até que Eu cozinho muito Feijão aqui em casa Porque eu gosto Dele mais fresquinho Mas acontece De sobrar Inclusive Já tem receita Aqui no canal Tá vendo Essa fotinha aqui? É um bolinho De feijão Super gostoso Serve até Pra você tomar Com uma cervejinha Com um aperitivo E eu fiz ele Com sobra de feijão Tá? Vou deixar o link Dele aqui embaixo Caso você tenha Interesse de ir lá Ver a nossa receitinha E ela é super simples E fica muito Mas muito gostosa mesmo Vou acrescentar aqui Duas folhinhas de louro E fica sempre Aquela polêmica, né? Coloca o feijão de molho Ou não coloca o feijão de molho? Eu não coloco o feijão de molho Por hábito Mas quando eu coloco Porque uma vez ou outra Eu acabo colocando Quando eu lembro Que eu tenho que cozinhar feijão E eu quero economizar gás Eu coloco o feijão de molho Porque quando a gente Coloca ele de molho Ele cozinha mais rápido Entendeu? Igual esse grão aqui Por exemplo Que eu acabei de escolher Lavei e coloquei aqui Demora um torno de 40 minutos Agora isso tudo também, gente Depende do tipo de feijão Se o feijão tá novinho Quando ele tá embugadinho Sinal que ele já perdeu Um pouco de nutriente E ele já não tá tão bom assim, sabe? Ele vai demorar mais Pra poder cozinhar Porque ele também é um feijão velho Então isso tudo depende, tá? Aqui eu demoro esse tanto Pra poder cozinhar O carioquinha Eu já notei que é 25 minutos Rapidinho ele fica pronto Igual, então Igual eu expliquei pra vocês, né? Tudo depende E essa questão de colocar O feijão de molho Você pode colocar Você pode eliminar a água, né? Pra poder eliminar Esses fatores antinutricionais Que é verdadeiro Só que quando você elimina a água Você acaba eliminando nutriente também Então eu acabo ficando em cima do muro E eu não elimino, tá? Eu não elimino Até porque esses fatores antinutricionais Eu já mostrei pra vocês Que ele não é tão antinutricional assim, né? Ele traz até benefícios também Pra nossa saúde Então eu fico em cima do muro E como nutricionista que gosta De preservar o nutriente do alimento Eu não jogo fora, tá? Eu não elimino a água Eu cozinho aqui com tudo Vamos fazer aqui uma carne moída Bem saborosa Vou acrescentar aqui o meu tempero caseiro Um pouquinho também de gordura de porco Só pra poder lubrificar aqui a minha panela Só pra poder lubrificar a panela mesmo Porque quanto mais gordura a gente coloca aqui Mais calórico fica, né? Já expliquei isso pra vocês Ó, tá bom Eu não costumo dourar muito o tempero não Tá, pessoal? Porque senão também perde propriedade Vou acrescentar aqui a nossa carne moída Eu tô amando essas panelas que eu comprei Pra poder cozinhar Elas são mais largas Não agarra alimento Tô amando mesmo E eu comprei elas no Mercado Livre Que tava mais barato Que na loja física da Le Crozet Então é só você digitar aí o Mercado Livre Pesquisar o preço Porque hoje em dia eu já nem sei mais o preço que tá, né? Vou adicionar aqui um pouquinho de molho inglês Que eu já mostrei os ingredientes dele pra vocês, né? A carne já tá fritinha A gente tá separada Ele tem pouco sódio também Esse molho inglês Então eu vou acrescentar aqui um pouquinho de sal E vai ficar apimentado Porque eu vou acrescentar aqui um pouquinho Vocês viram que eu adicionei a pimentinha caiena aqui, né? Eu adicionei bem pouquinho, gente Jura, minha câmera parou de gravar aí Mas eu vi a tempo Ó Hum Vou até adicionar Mais um pouquinho Porque quase não deu pimenta aqui Ó Agora um pouquinho de cebola Meu temperinho tem também Mas eu sempre gosto de acrescentar um pouquinho a mais Na carne moída Um pouquinho de pimentão Tô adicionando aqui um pouquinho de extrato de tomate Vou adicionar água também Vou acrescentar aqui um pouquinho de orégano também Que fica muito bom E umas folhinhas de manjericão E pronto Agora eu vou deixar aqui todo mundo cozinhando Lembra que ontem eu fiz um arroz sem necessidade? Então eu tinha arroz pronto Aí só salpiquei um pouquinho de azeite Aquele alho fritinho Alface que sobrou também do hambúrguer e de ontem Tomate E ali a carne moída com o feijão Que tá aqui escondidinho, gente Escorreu tudo Enquanto o prato da mãe tá toda arrumadinha Tá todo bagunçado Todo bagunçado Eu vou Adiciono a carne moída em cima do arroz Ah, muito bom a coisa com a carne moída, mãe Muito, né? Muito gostoso Eu tava com fome Se eu pudesse só colocar uma coisa com a carne moída aqui É, mas o feijão é necessário Eu sei Não tô falando do feijão aqui, não Tá quente, muito quente Duda Porque toda vez que eu vou editar o vídeo Tem você que tá mandando a lua Nossa, sério Eu vou passar a te chamar Eu vou passar a te chamar pra você ver Pessoal, o almoço pronto Mostrei pra vocês aí, né? E eu amo minha comida Gente, vocês viram o tanto de comida que eu coloco no prato? É real, tá? Eu não sou aquela pessoa que coloca um pouquinho só pra mostrar E depois vou ali na panela de novo Não, né, Duda? Eu já coloco Logo que eu vou mostrar pra vocês Que é vida real mesmo Eu comer esse tanto aqui Eu amo minha comida Tem gente que não gosta, né? É, da própria comida Não é que não gosta Come melhor a comida de outra pessoa Eu não A minha comida eu como muito bem Eu amo minha comida Arrumei aqui a minha cozinha E eu fiz aqui um pouquinho de arroz, gente Pra hora que o Vitor chegar e ele jantar Porque o arroz acabou, sabe? Era aquele arroz que eu fiz ontem Então ele já tá aqui, ó Tá até quente a panela Tirei o feijão ali Porque depois eu só vou esquentar pra ele o tanto E a carne moída eu coloquei aqui Como eu tenho uma couve ali já picadinha na geladeira Eu pego e refogo, né? Só o tanto que ele vai jantar Vou cobrir aqui Porque tem algumas travessinhas que não tem Tampinha Essa daqui, por exemplo Aí pode entrar bichinho Vitor chegou Já tá lá tomando o banho dele Já até tirei aqui a roupa de cama Pra ele poder deitar Maria Eduarda tá ali atrás, ó Lavou o cabelo Vou tirar o meu negócio Hã? É porque meu cabelo ainda tá molhado Ainda tá molhado o cabelo dela E eu vou fazer a mesma coisa Vou tomar meu banho Vou deitar aqui com o marido Pra fazer companhia com ele Bater aquele bate-papo E é isso, pessoal Gostaria muito de agradecer a você Por ter passado aqui mais um dia comigo Vou ficando por aqui Beijo, fica com Deus Eu aguardo você no próximo vídeo